Oh, maravilhoso, aleluia Aleluia, oh, maravilhoso, aleluia Nossa, maravilhosa, Jesus No longo caminho de Emmaus Sem a presença de Jesus É triste o jornal de ar Mesmo em companhia de alguém Mas se este alguém não é Jesus Penoso alcânea Eis que de repente o Mestre chega Com sua voz, sua ordem negra Transmitindo a paz Viajante, triste de Emmaus Consolados por Jesus Já não lamentam mais Fica comigo Fica Não vai embora Fica Escurador E fica Não te ausentes, Senhor Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A Tua voz A Tua voz Produz em meu viver A segurança Eu preciso pra vencer Desce Desce Fica 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 comigo Fica Fica Fica, Senhor Não vai embora Fica Fica Escurador Fica Fica Escurador Senhor Tuas palavras Ardem no meu ser A Tua voz Produz em meu viver A segurança Que eu preciso pra vencer Merece Fica Arraba Candaraia Fica Senhor Nós queremos continuar sentindo a Tua presença esta noite Fica Senhor Arreluia No longo caminho pra ciência Os saldos não tropeçarão Jesus os guiará Seus ensinamentos com alfanal Enchem de luz o perindrino E firma o seu andar O terno olhar O salvador Acalma o pobre Viajou E renova seu ser O caminho é longo Mas tem luz A companhia de Jesus Faz o fiel vencer Fica comigo Fica Não vá embora Fica Es cura noite Fica Não te ausente Senhor Tuas palavras Tuas palavras Ardem do meu ser A Tua voz Produz em meu viver A segurança Que eu preciso pra vencer Mestre Mestre Fica Oh meu mestre Fica Meu querido mestre Fica Aleluia 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 Aleluia